Compre seu FM20 na loja Martin Shaw. Observação, ele terá que ter acesso à sua conta ou te dará o jogo numa outra conta nova Steam. Leia a descrição da venda. Link para o site na descrição do vídeo. Bom, galera, de volta então. Vamos ver o nosso... Acho que foi um jogo... Esse último jogo foi um jogo divisor de águas. Pessoal, vamos ver as notícias aí, né? O gol aí do Dan Ferreira pelo primeiro gol dele na Copa da Liga. Acho que esse foi o primeiro gol dele na temporada, né? Foi o primeiro gol dele na Copa da Liga. Everton Gomes também foi muito bem no primeiro tempo, né? O importante é destacar. Nossa, né? Faz três. E esse é o nosso time, pessoal. Esse é o nosso time. Mais uma linda vitória. O Everton tinha pedido para jogar no jogo. Jogou, ficou mais feliz ainda. E deitou, né? Não só jogou, como deitou. Gostei, gostei demais, pessoal. Nossa, fiquei muito feliz. Esse jogo, assim, a gente vinha numa situação que a gente estava meio que inconstante, incerto. E a gente veio com a força. Opa, tem convocação para a seleção, hein? Eita, quando é que é o jogo? Até dia 2 de outubro, convocatória. Nós somos dia 26. Deixa eu ver se dá para acabar aqui. É o quarto jogo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse jogo. E depois desse jogo, eu vou montar a convocatória. Então, vai ter convocatória da seleção. Porque a convocatória sai aqui, ó. Está nessa cesta aqui. Aparece o jogo contra a Eslovênia. E o grande, complicado, o jogo contra a Holanda. Esse jogo, provavelmente, contra o Basel, a gente não vai jogar. Mas esse é o último dia. Então, antes da escolha de jogadores da convocatória, eu vou trazer esse jogo para vocês. Depois a gente traz a convocatória para a seleção, tá bom? Vamos lá. Ah, galera, esqueci. Faltou de falar. A gente vai enfrentar o Tillingham. Se não me engano, o Tillingham estava na nossa divisão. Ou é um dos líderes. Ou é uma coisa assim. Ou estava na nossa divisão, ou é um dos líderes aqui. Acho que é o time que estava na nossa divisão na temporada passada. Está na vice-lanterna. Está a questão da vice-lanterna. A gente precisa vencer, pessoal. A gente precisa vencer para poder... Uma vitória aqui para a gente entrar no bololô ali da disputa. Pelo menos para o playoff a princípio. E depois, se for o caso, brigar pelo título. Então, agora sim. Eu vou lá para a escalação, tá bom? Já volto trazendo os nomes. Bora, galera. Então, o time vai com Charles Santana no gol. Mário Germuma, Felipe Sestini, Gabriel Santos e Alberto Lassi. Luiz Lima, Rodrigo Ribeiro, Gustavo Araújo, Andrei Santos, Caemelo e Otávio Luiz. É o nosso time. Só mudança no capitão. Hoje é o Caí. Vamos ajeitar agora as cobranças aqui. Eu acho que o nosso melhor batedor é o Otávio Luiz. Então, ele assume as cobranças de falta. No pênalti, Gustavo Araújo cobra o pênalti. Bate muito bem. Acho que é o nosso batedor de pênalti oficial, inclusive. Né? Deixa eu só ver de falta como é que ele vai. Não, de falta ele não vai bem, não. Escanteio, nós temos Gustavo Araújo também. Eu acho que vai ter que ser mesmo Gustavo Araújo. Estão flertando aí com o retorno para a divisão mais baixa do jogo. Enquanto isso, a gente está ali na parte de cima, né? Porque a gente fez um trabalho já mais focado para pesando já nos acessos e tudo mais. Até porque também o nosso time evolui muito mais, né? Então, também tem essa facilidade em relação ao time do Tiringa. Vamos lá, pessoal. Jogue em casa. Tenta voltar. Ué, na casa deles. Jogue em casa. Tentar, então, mais uma vitória. Depois da atuação incrível na Copa da Liga. A gente quer mais uma vitória. Começando para vocês, então. Salford City contra Tiringa. Bola ali com o Humberto Lasse. Já é uma finta. Tentou a jogada, fez armado. Brigou ainda, acreditou, ganhou. Tocou. A bola chegou para o Cae, para o artilheiro. Nem falou nada, né? Está lá. Gol do Salford City. Ela caiu no pé do artilheiro. E aí você já sabe o que acontece, né, pessoal? Cae Melo abriu o marcador numa pedrada. Olha lá, vamos ver de novo o passe. Chegou no Cae. Ficou de frente para o gol. Aí, meu filho, o artilheiro do time não vai perdoar nunca. Afundou a rede. Está aí. Um para o Salford City. Zero para a equipe do Tiringa. O jogo nem começou. E o Cae já aguardou aí o seu segundo gol no campeonato. Ainda está um pouquinho mais devagar, mas já está se encaixando, se encontrando. Cae Melo comemora bastante. Um para o Salford City. Zero para o Tiringa. Rodrigo tocou no Cae. Cae do Veno Rodrigo recebeu de volta. Cae Melo está de frente de novo. Ele bateu de canhota dessa vez. Só não foi gol porque a bola rolou para a perna ruim dele. Para a perna esquerda. Aí deu uma pingadinha antes do chute. Ele tentou buscar o ângulo. Encheu o pé e lamenta porque podia ter sujado seu segundo gol aí na partida. Gustavo tabelou, Luiz devolveu, recebeu. Ajeitou, botou na frente. O Zagueirão ficou com ela. Entregou o porco e é gol. Gol do Salford City. André Santos amplia a vantagem para o time da casa. Um erro defensivo agora. A jogada esticada. O Zagueirão foi tentar sair jogando. A Cae tabelou a bola esticada ali. O Zagueirão foi tentar sair jogando. O André estava esperto. Roubou a carteira ali. Bateu a carteira ali do Zagueirão. Finalizou sem nenhuma chance. A bola foi bem sem nenhuma chance para o goleirão. Comemora demais a Fabi Muma. Mais um gol. Nosso time volta a ficar na frente. Quer dizer, aumenta a vantagem. Perdão. André Santos, seu primeiro gol no campeonato. 2. Agora para o Salford City. 0 para o Tillingham. 3 minutos no final do jogo. A gente precisa ficar atento. E vamos tentar buscar mais gols. Talvez, nesse caso. Ou pelo menos sair daqui com os 3 pontos. Vou lá para as mudanças agora. Daqui a pouco eu volto. Quer dizer, daqui a pouco eu volto. Não, vocês ficam aí. Só esperam um pouquinho. Vamos lá. Bom, galera. Vamos lá, então. Entrou o Gangsta Player Soccer Gangsta. Neles no lugar do Luiz Lima. Cleiton Santana e Felipe Rio entraram. Saiu André Santos e Otávio Luiz. Para as faltas, é claro que o Felipe Rio assume tudo nos pênaltis. Continua sendo o Savaraújo. Nas cobranças, também a mesma coisa, então. Só isso que a gente mudou. Vamos para o segundo tempo. Vamos seguir por enquanto. Até o momento. Dois para o South Florida City. Zero para o Dillingham. Uma na cobrança ali. Felipe Rio. Tentou a jogadinha. Sofreu a falta. Falta ali na ponta, então. Lance perigoso. Quem sabe vai lá uma oportunidade. Vamos ver quem é que vai para a cobrança agora. Acho que é o Felipe Rio mesmo. É ali mesmo que vai com a cobrança. Vamos lá, então. Felipe Debranche. Preparou. Levantou. A bola veio aberta. Tentou. Depois veio a cabeçada do Rodrigo. Ela foi para fora. Meio que tentou ali primeiro uma bicicleta ali. O Caê. Aí ela pingou. E o Felipe Rodrigo Ribeiro cabeceou como ela veio. Ela acabou indo para fora. Fabinho Malamenta. Mais um lance perdido. Cleiton. Tocou. Iambertolás. Girou. Iam. Tentou. Lindo cruzamento. Maravilhoso. No pé. O gol. Sensacional cruzamento. Caemelo. Mais um para variar. Mas que passe do Iambertolás. Sensacional, Iam. Sensacional. Mas de novo lá. Ele marcado. Ele cortou. Trouxe para dentro. Fez o cruzamento. Ela veio no meio dos zagueiros. Um capricho. E aí. É claro que o Caim não vai perder. Não vai. Né. Deixar de guardar. Mais um. Mais um na conta do artilheiro. Três. Agora para o Salford. Não tem nada. Zero para a equipe do Tillingham. Você vê a comemoração aí do Caimelo Felipe Ribeiro. Depois chegando mais gente ali. E o Caimelo Coenzo vai para o seu terceiro gol. Terceiro gol. Então no campeonato. Três. Para o Salford. Zero. Para a equipe do Tillingham. Eita droga. Fiz o passe. Mangrum. Brecou. Tentou bater aí. Tranquilo para o Charles. Nosso time tirou o pé total pessoal. Estou vendo o lance aqui do jogo. O time literalmente está só administrando mesmo. O pessoal já está tranquilo. Já está só esperando para acabar mesmo o nosso time. Eita. Boa bola. Mandron bateu. E ela passou na rede. Pelo lado de fora. Só que. A gente está correndo riscos innecessários. Uma cochilada aí. São riscos que a gente não precisa correr no jogo. Né. Uma partida como essa. E vai lamentar só do malandro. Ganso a tocou. No meio. Caia. Girou. Bateu. Claro que não podia faltar o hat-trick dessa lenda. Que gol sensacional. Caia. Melo. Para fechar. Para fechar. Uma pinto. Olha isso. Me surpreendeu porque a bola chegou. Tocou. Ele dominou. Bateu. Meio que parecia até que meio que despretencioso. Mas ele bateu com muita firmeza na canhota. A bola veio bem agitadinha. O chute de quem sabe muito e mais um pouco. E o hat-trick é então confirmado. Do nosso craque. Grande craque aí. Caia. Melo. E a confirmação realmente que a gente chegou. Né. Nosso time chegou no campeonato. Caia. Melo. Já tem quatro gols na competição. Deitou no jogo. O hat-trick. Quatro. Para o Southport. Zero. Para o Tilinga. E acho que vai acabar o jogo, né? Então. Eu vou ficar até por aqui. Porque. O jogo já está perto do fim. Outra atuação de gala. Está tudo legal aqui. E isso é pré-convocação, hein? Não tem a convocação logo depois desse jogo aqui. Então. Eita. O cruzamento perigoso. Vem a cabeçada aí no final do Mandrão. E acabou. Não dá uma cabalhão. Vamos ter ainda uma convocação, né? Antes desse... Depois desse jogo aqui. Atuações boas nesses dois jogos podem ter ajudado os jogadores, né? Você vê que o Cauê chutou cinco vezes a gol. Fez três gols. Três finalizações, né? Dele, né? E aí acabou. Agora sim. Final de jogo. Uma vitória. O torcedor, é claro, fica feliz. E a bola do jogo, é claro, vai pra ele, né? Caio e Melo. Tá aí. Três gols na partida. Outra. Surra. Outra. Outro castigo em cima do tiro. Eu tinha que ter um time que dificultava tanto pra gente o jogo. Dessa vez não teve chance, não. Vamos lá. Então. Logo no começo, né? Também esse gol do Caio. Logo no início do jogo. Acaba facilitando muito, né? Caio, é claro. Nota dez. Eleito o melhor em campo. E o time todo de parabéns, pessoal. Vamos voltar e agora tem convocação. Como será que vai ficar a convocação aí pra seleção da Bulgara com jogos contra a Eslovênia e Holanda? Vamos ver agora aí.